S, 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 para um fogo, quica, 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 quica de novo S, 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 para um fogo, quica, 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 quica de novo Tão falando por aí que essa bandida tira braba, faz amor gostoso Rainha tá sentada, mas ela tá sabendo que nós tá tipo cachorro Esmaloca baratinado, que apaga o teu fogo Faz o movimento e desce o rabetão gostoso Quica sem parar, assim tá delicioso Faz o movimento e quica o rabetão gostoso Desce sem parar, assim tá delicioso Se você ficar cansada, você desce para um pouco Desce para um pouco, desce, desce para um pouco Pica de novo 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 Ó DJ Pop, cê só tá lançando pedrada hein cachorro É, 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 é sucesso Faz o movimento e desce o rabetão gostoso Quica sem parar, assim tá delicioso Faz o movimento e quica o rabetão gostoso Desce sem parar, assim tá delicioso Se você ficar cansada, você desce para um pouco Pica uma vez, pica de novo Pica de novo Pica de novo Prodj pop, você só tá lançando pedrada, hein? Pica de novo Pica de novo Obrigado.